A campanha do Tubarãozinho Juvenil foi considerada boa no último campeonato paranaense, apesar de não ter chegado à fase final do campeonato. O time juvenil do Londrina conquistou bons resultados e só foi eliminado na última rodada da segunda fase, depois de uma combinação de resultados. O time juvenil empatou no VGD em 2x2 diante do Malutron e acabou beneficiando o PSTC, que também empatou em Cambé diante do Paranaclube. Agora com o comando do técnico Rogério Micali, o Aranha, e contando com bons jogadores, como Fábio, Leandro Bravin e o meio atacante Davi, a expectativa é de uma boa campanha na Copa Londrina de futebol juvenil. A estreia do Tubarãozinho será nesta quinta-feira, às 15h, no VGD, diante do PSTC, atual campeão paranaense da categoria. A gente espera fazer uma boa campanha, agora que a gente fez uma boa participação no Paranaense, agora a gente espera conquistar o título que vai ser importante para a gente. Você é de onde? Bahia. Está pouco tempo aqui ou muito? Não, um ano e dois meses mais ou menos. Você acha que é uma boa oportunidade para ser observado por outros técnicos? Demais, demais. Espero que a gente faça uma boa campanha, faça um belo campeonato e traga o título para o Londrina que todo mundo está esperando já, né? Pois é, não é bem o título só, o que interessa mesmo é o atleta aproveitar a chance, porque sempre são observados, né? E de repente a chance não aparece duas vezes. A chance não aparece duas vezes, mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade, mostrar o nosso futebol e ver se alguns times interessam pela gente, principalmente a seleção, convocar alguns jogadores daqui do Londrina. Você está pensando na seleção? É, pensando em ser contratado e também ser... o objetivo é chegar à seleção também. Você tem quantos anos? Eu tenho 16 anos. Vem de onde? De Maringá. De Maringá, pintou o cabelo? Pintei. E você? É o Davi? Davi. Há quanto tempo está no Londrina? Daqui da cidade, né? Sou da cidade, faz dois anos e meio, mais ou menos. Você acha que está, a chance está indo, de repente, se assusta, está com 20 anos e... A chance aparece sempre, a gente tem que pegar a barca e seguir, né? A gente tem que procurar o nosso objetivo. Bom, quero saber o seguinte, você está preparado para mais essa competição? Estou preparado, a gente sempre tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado sempre para uma competição importante como que é essa aí e partir para cima para ganhar esse campeonato. É, nós ontem, com a reunião com a diretoria, resolvemos fazer uma mudança no departamento amador que se refere à categoria de juniores. O Paulo Marino saiu e a gente contratou o Roberto, é um treinador desconhecido do futebol brasileiro, do futebol paranaense. Ele trabalha no interior de São Paulo, já foi várias equipes de futebol paulista, ele dirigiu e chega na quarta-feira para assumir a nossa equipe de juniores. Já começa a trabalhar, então, vai ter uma reformulação dessa categoria e qual o próximo calendário? O próximo calendário é o campeonato paranaense que tem reunião segunda-feira, dia 22, em Curitiba, para o campeonato paranaense de juniores, que ele já começa a preparar a nossa equipe para o início dessa temporada. Música 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 Música